Amigo, ligado aqui na PlacarTV, o Palmeiras conseguiu uma vitória importantíssima contra a equipe do América Mineiro, válida por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, 4x1. Vitória tem esse peso justamente por ser as vésperas da partida contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, ou seja, o Palmeiras já fica em BH, já entra nesse clima decisivo. E o melhor de tudo, a recuperação de jogadores que estavam em baixa nas últimas partidas, o Palmeiras espantando a crise definitiva que assombrou o clube nessas últimas semanas, com a eliminação de Copa do Brasil, com a não conquista de resultados também no próprio Campeonato Brasileiro. O Palmeiras já vem de duas vitórias consecutivas, também não vencia fora de casa a quatro partidas, ou seja, o Palmeiras voltando também a se reencontrar com as vitórias em território, digamos assim, inimigo. Mas o melhor de tudo, retomar a confiança e também a individualidade de alguns jogadores decisivos às vésperas desse grande jogo contra o Atlético Mineiro. Grande partida do Murilo, que voltou a marcar o gol dele, Rafael Veiga também participando muito bem dentro de campo, Rony com dois gols, assim como o Arthur, atletas que vão ser muito importantes para esse duelo da Libertadores, haja vista que o Palmeiras depende apenas do time titular, já que o banco de reservas não foi reposto, os reforços não chegaram, o Palmeiras tem muita limitação de reposição. Então, desses jogadores que são os fundamentais, os jogadores que atuam na equipe principal, boa notícia para o técnico Abel Ferreira, que também deve ter o retorno do atacante Dudu. Afinal, Dudu já está afastado dois jogos do Palmeiras em recuperação de uma lesão. Deve ser novidade no jogo na próxima quarta-feira contra a equipe do Atlético Mineiro. E o melhor de tudo, saber que, apesar do banco de reservas não corresponder à altura do time titular, alguns garotos têm entrado muito bem, como, mais uma vez, o jogador João João, com ótima partida, o João João se confrontando bem, tanto pelo lado esquerdo do campo, mas em especial também pelo centro, dando um respiro ao Rafael Veiga, o Palmeiras mostrando que tem algumas alternativas para ganhar desse Atlético Mineiro, que, por outro lado, vem muito mal, ainda não venceu sob o tomando do técnico Luiz Silva Scolari, e, portanto, existe uma expectativa muito boa do Palmeiras, quem sabe pegar um adversário que psicologicamente não vem bem, ou o Palmeiras se recuperando, entre aspas, numa hora certa, e, por que não, sonhar com um bom resultado em Belo Horizonte para voltar para São Paulo, tentar encaminhar a vaga para as quartas de final da Libertadores.